Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua primeira segunda-feira do mês de agosto. Que seja uma semana de muitas bênçãos para a tua vida, de muita fluidez, assim como tudo que já declaramos sobre o mês de agosto para a tua vida. Eu acredito em um mês de grandes respostas, de grandes bênçãos, de grandes definições. Tanto que quero trazer a vocês, mais uma vez, 1 Coríntios 16, que diz, ó, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Não quer dizer que não há dificuldades, não há adversários. Está aí, ó, há muitos adversários. Como fazer para romper e vencer esses adversários? Como? Tem cinco atitudes, cinco passos para que você rompa e vença. Primeira dela, está atento. Olhe, observe, veja o que está acontecendo. Não trate como normal, natural, o que é espiritual. Não trate como normal, natural, o que pode, o que não pode ser tratado como natural. Ah, esse é o resultado mesmo, está assim para todo mundo. Todo mundo está passando pelas mesmas coisas. A dificuldade está aí, a crise está aí. Não, trate como natural. Vigilante, atento, atenção. Olha o que está acontecendo. Mantenha-se firmes na fé, porque é tão importante quanto saber orar é saber vigiar. Quantas pessoas que fazem orações poderosas e cancelam as suas orações por não vigiar com a sua boca, com seus pensamentos, com a sua língua, palavras negativas, cancelando a própria oração que foi feita. Mantenha-se firmes na fé. O que é firme? Firme, 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 inabalável. Sem oscilação. Acredita, acredita. Tem convicção, tem convicção. Não é porque alguma coisa está soprando diferente, o vento está soprando ao contrário, que agora eu não acredito mais. Mantenha-se firmes na fé. Seja um homem de coragem. Coragem. Porque tem coisas que só a coragem vai te levar a enfrentar. A coragem te faz enfrentar. É como disse outro dia, né? No meio de um exército todo, o único que teve coragem de enfrentar Golias foi Davi. Mesmo existindo uma recompensa. Já parou para pensar o que é existir uma recompensa? Você vai ganhar riqueza, você vai receber riqueza, você e sua família serão isentos de imposto. Já parou para pensar? Não paga mais IPTU, não paga mais IPVA, não paga mais IR, imposto de renda, não paga mais CMS, não paga mais isento de tudo quanto é imposto. E mesmo assim ninguém tinha coragem de enfrentar. Coragem. Precisa ter coragem para enfrentar, dar passo de fé. Sejam homens fortes. Essa força espiritual. E façam tudo com amor. Coloca amor naquilo que você faz. Coloca amor. Amor. Trata com amor aquilo que você faz. As pessoas que trabalham com você. As pessoas que são seus clientes. Trata com amor a sua prestação de serviço. Trata com amor o que você faz. E não tem como você não romper, passar por essa porta ampla e promissora e viver resultados incríveis sobrenaturais. Amém? Olhe comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo, abençoe o dia, abençoe a semana, abençoe o Senhor fortalecendo, abençoando, prosperando, abrindo portas grandes, gigantescas, dando fluidez, trazendo resultados poderosos à vida dela. Que ela tenha resultados extraordinários. Eu abençoo, eu oro por todos, peço a tua benção, uma semana poderosa, é o que eu creio e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.